Então eu vou começar, não vou fazer o tempo, não vou colocar a cebola aqui, nada agora, só um pouquinho do azeite. Tá, esse fogo é bem forte, tá? Cuidado na lateral da sua mão. Pode baixar um pouquinho, então, Renato. Se você sentir alguma coisa, você me fala, tá? Eu te falo. Aí a gente vai colocar, é bem forte, meu irmão. Poderoso, linguiçinha. Vamos colocar as carnes primeiro, tá? Linguiça e costela defumada. E a costela fresca, ó. E a costela fresca. Então, costela defumada, linguiça e... Ah, costela fresca. Costela fresca. Isso. Não, tá de boa, você tá tranquilo. E é importante dar essa douradinha nela. A gente vai dar a douradinha, aquela douradinha. A Valéria, que tem origem ucraniana, contou que a família dela tem parte e tá lá e tá ajudando as pessoas através da comida. Isso é muito legal, porque com comida a gente pode fazer tanta coisa. Eu nunca falei sobre isso na televisão, mas o meu avô, que era italiano, foi na época da guerra que passou, enfim, ele foi pego por tropas inimigas. E aí nós vamos colocar a cenoura. Junto também, cenoura crua. Sim, cenoura crua. Crua. E esse prato? Tem gente que faz com tudo raladinho, tá? Pode fazer também. Pode fazer também. Mas como a gente já ralou a batata, já ralou, é só que não vai ter feito. É, chega de ralar, né? Chega de ficar ralando aqui. Agora, esse prato? Madrugada. Ele chega do ensaio às 11, né? Então, o que que vira, né? Ó, a batata. Ok, por favor. Você que tá ligando a TV agora. Os dois têm origem ucraniana. E eu fiquei sabendo que o maestro, eu falo lancheira por causa da minha filha. Leva na marmita. Você já levou a marmita, assim? De casa, não? Já? Pode descomentar um pouquinho. Sim, né? Só um tiquinho. Com certeza, né? Foi, né? Tem um camarim ali, um kitut, uma coisa assim, pra comer. A gente vai colocar a beterraba. O Lucas tá estudando gastronomia agora, ele tá com termos técnicos interessantes. É. Eu aprendo com o melhor, né? Que maravilhoso. Os melhores. Olha, aqui, então... Olha, que se chama a sopa de beterraba, né? Olha que linda, gorda. Como chama essa daí? Borst. 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 Esqueci de dizer, é bom fazer na panela de pressão, tá? Eu faço na panela de pressão. Tá? É que a gente achou melhor... Não, mas tá perfeito pra gente olhar, a gente vai olhando. Porque é o que vai acontecer. Eu vou colocar água. Renato, coloca pra mim, por favor. Vai. Não vou derrubar isso aí. Eu só aceito pedido por telefone. Se eu receber aqui, avisa o Zimmer. Eu só aceito por telefone. Outro dia ele me pediu... É, o Zimmer, ele manda um beijo pro Zimmer, ele pra Ju. Nós estamos assistindo, beijo. Ai, beijo. Não assisti, quer o prato, tem que ligar, Zimmer. Pronto. Não adianta mandar mensagem, a gente não tá atendendo o WhatsApp. Se você tá querendo comer o prato, tem que pedir. Um beijo pra Ju, pro Zimmer, ele, uns queridos. Muito feliz de estar aqui. Vai cozinhar por uns 25 minutos, 30 minutos, na panela de pressão, tá? Ou na panela aberta, assim, não tem problema. Na panela aberta vai demorar mais, até a costerninha ficar pronta. Não, vai ficar aqui até o final do programa, a gente mostra. Não se preocupa. A minha mãe e a minha avó faziam assim, elas fazem aqui, vou colocar o azeite. Azeite. Bastante azeite aqui. Então, numa outra frigideira, tá quente aí já, tá? É, numa outra frigideira, tá. Cuidado que tá bem quente, tá? Tá bem quente. Quanto que eu ponho mais, tá bom? Embora. Embora? Pode ser óleo também, né? Porque ele perde toda, depois, a qualidade, né? Ou azeite. É. Perfeito. Tá bom, tá bom. Tá, porque a gente vai colocar farinha aqui pra engrossar um pouco. Ah, perfeito. Agora, posso te fazer uma pergunta? Que eu uso pra fazer o risoto. Depois testa em casa. O quê? Porque aqui, se a gente pode usar aquela água da batata. Porque aquela água da batata tem bastante amido. Boa ideia. A gente podia até, né? Agora, quer usar? Não, já foi, já foi. Já foi lá pra outra cozinha. Já foi. Mas não tem problema. Pronto. Aqui a gente vai deixar fritar. Aqui tem uma cebola e meia. Perfeito. Pode ser uma cebola grande. Aqui nós temos três dentes de alho. Eu fui só ver se não era gengibre. Tava parecendo gengibre. Alho, cebola. Alho, cebola. Deixa eu te falar uma coisa. O meu pai, Nicolau, ele era chefe de cozinhas industriais. Então, ele foi por muitos anos chefe da Kibon, da Alpargatas. Então... Mais um pouquinho? Não. Já vamos colocar? Vamos colocar? Porque senão, ó. Senão desanda dele. Desanda. Vai até a mesa. A mesa tá tão linda. A Valéria trouxe tanta coisa legal. A gente vai. Fiquei até uma da manhã cozinhando lá, ó. Coisa boa. A gente vai mostrar. Duas colheres de farinha de trigo, tá? Caprichada. Caprichadinha. As colheres da Valéria são quatro. Ah, sei por quê. Qualquer colher... Ó, Valéria. Ó, vai. Para, para. Não, não, não. Vamos falar. Ó. É, eu sei. Aqui é de mãe. Eu sou generosa, né? O que você fez é de mãe. É de mãe, né? Então... Aqui, ó. Aqui é a colher tradicional. É. Tá? A que você fez já é de mãe. De mãe. Você tem quatro. De mãe. Tá certa. E tem a de avó. É, então, quatro filhos. A de avó é pior, eu acho. Não, a de avó é assim, ó. Meu filho, come isso daqui que é bom de ser. As avós sabem tudo. É. Ali, então... Aqui, ó. A gente deixa a farinha fritar bem a farinha, né? Para tirar o gosto dela, tá? E com a cebola douradinha também, né? Com a cebola douradinha e com o alho, né? Eu gosto de colocar um pouquinho do caldo aqui do... Do cozimento. Do cozimento. Então, você que perdeu o começo desse prato, a Valéria colocou um quilo de carne, aproximadamente, dividido em três. Linguiça, costelinha fresca e costelinha defumada. Isso, exatamente. Três tipos. Duas cenouras cortadas em cubo. Isso. Duas beterrabas raladas. E... Aí, colocou também a batata, né, Valéria? Batata. Batata. E colocou também, é... Cuidado só que tá bem quente aqui, tá? O repolho. O repolho, que a gente chama de capusta. Meio repolho. Todo mundo conhece capusta. O senhor decora... É, senhor, eu tô... Na verdade, é quase a mesma... É... Você, com todo respeito, tem que decorar tudo. As músicas... E eu tenho que decorar alguma coisa, que é a receita. Pelo menos a nossa cabeça funciona bem, não é? Aqui, é... Vamos finalizar ele agora. Você viu que bacana? Ó, a gente tinha separado outros pratos pra fazer tudo, mas veja como é que são as coisas, né? Foi tão bacana receber vocês aqui. Ah, foi uma delícia. Esses pratos, acho que é uma homenagem, realmente. E aqui, é... Só pra relembrar. Um quilo de carne... Isso. Costelinha defumada, linguiça defumada e costelinha fresca. Perfeito. Aí a gente... Dá uma boa fritadinha. Aí eu coloquei a cenoura. Duas cenouras. Cenouras, depois as batatas, duas batatas. Duas batatas, batatas em cubo. Isso, aí eu coloquei... Cruas. Cruas. Aí eu coloquei o repolho. O repolho, meio repolho, cortadinho. Aí eu misturei bem. Ele vai ficar... Ele vai baixar, né? Ele vai diminuir. Ele tava num volume alto aqui, assim, né? Isso. Aí a gente coloca a beterraba raladinha. Que dá essa cor, são duas beterrabas. Isso. Duas beterrabas grandes. Eu trouxe cinco pequenininhas, que eu comprei ontem. E aí a gente coloca a água e o sal e deixa apurando até cozinhar bem a costelinha. Tá quase uma hora aqui já. Já, então... Dá pra gente experimentar? Dá. Até aqui, porque tem outros ingredientes que você vai colocar. Dá, pode experimentar. Você quer que eu experimentei antes? Eu já experimentei já. Já? Ixi, umas 13 vezes. Importante, né, da receita. Sim. Experimentar toda hora. Experimentar pra ver se tá como ela tá. Exatamente. E ela vai pegando sabor também. Vai pegando sabor. Amanhã ela vai ficar melhor ainda. Nossa, que delícia. Amanhã ela fica melhor. Nossa, a combinação é fantástica, né? Agora, espera eu colocar o vinagre. Nossa, que delícia. Muito bom. Olha, eu nunca tinha tomado. E olhando, não tem tomate aqui? Não. Não parece que tem tomate? Você de casa, ó, parece que tem tomate. Não tem tomate. Não tem tomate. Que legal, muito bom. Não é que eu não gosto de tomate, não é isso? Mas é impressionante, né? Que parece. É uma delícia. Agora a gente vai colocar o vinagre. Eu gosto de usar o vinagre de maçã. Tá. Então assim, tem um monte aqui, né? A gente vai colocar um pouco. Um pouco não, até que... Vai colocando que eu vou ver no quanto é. Vai. Duas colheres de sopa. Tá, agora eu vou misturar e vou provar. Não da sua. Arrasa. É, não. A minha não como. Até porque o líquido não dá pra empilhar. A minha colher de sopa não dá, né? Não dá pra empilhar. A minha, acho que... A minha é de arroz, né? E põe no final o vinagre, sempre. Isso, no final. Ele dá acidez à sopa? Não experimenta agora. Tá diferente. Ele dá acidez, né? Pra mim tá ótimo. Mas você vai dosando sempre. Isso, não vai tacar vinagre com tudo. Não põe de uma vez. E vai dosando. Dosando. E um vinagre mais suave. Mais suave. Não um vinagre com um sabor tão forte. Eu usei aqui. Você experimentou, Rê? Experimenta. Experimenta agora com o vinagre. É diferente. É. Fica um pouquinho mais ácido, né? Isso. E traz sabor também, né? E deixa eu te falar. Ele realça um pouco o sabor de alguns itens. Por isso que quando você for servir a smetana, que é a nata, ela vai trazer, junto com o vinagre, ele traz, com acidez, traz uma cremosidade bem gostosa no palá, a gente vai colocar a smetana. Valéria, muito obrigado também, viu? Eu que agradeço. Nossa, é um prazer. Entra aqui, Valéria, só por curiosidade, só pra gente mostrar aqui. Estão me ligando, já fazendo pedido da... Estão me ligando aqui, já deve ser pro pedido da... Da sopa. Do Porsche. 4, 818. Subiu rápido, hein, Valéria? Subiu rápido. Obrigada, gente. Sejam bem-vindos no meu Insta. Ó, muito obrigado. Ó aqui, ó. Pronto. Olha que lindo.